Tá na Rua! Tá na Rua! Tá na Rua! Tá na Rua! O Tá na Rua dessa semana voltou a sair dos estúdios e veio parar até a cidade escola de trânsito aqui do Detran. Vamos celebrar o dia das crianças que comemoramos em 12 de outubro. Um ambiente que promove educação no trânsito bem aliado ao nosso programa aqui do Tá na Rua. Então vem com a gente nessa edição especial porque além de dica de filme tem brincadeira com as crianças. Quem disse que trânsito é coisa só de adulto? Tá super enganado. Crianças educadas para o trânsito aprendem valores importantes como respeito, cordialidade e também responsabilidade. E podem inclusive ensinar os adultos à sua volta. Além do Detranzinho, uma verdadeira cidade planejada, outras escolas também trabalham o tema trânsito com a garotada. E hoje a gente vai conhecer os futuros motoristas do Colégio Alceu Viana. Apesar de ainda não serem motoristas, as crianças são personagens importantes. Aqui na aula, os pequenos já entendem sobre como fazer do trânsito um lugar seguro. É porque a gente aprende mais sobre o trânsito, aí a gente não tem mais risco de sofrer um acidente. Porque aprender sobre o trânsito é como não acontecer acidentes e não acontecer coisas erradas na rua. Eu acho que é muito legal, muito divertido. É muito bom aprender essas coisas, né? Porque no futuro a gente vai dirigir e a gente tem que saber. E aí você já sabe o que sobre trânsito? Me fala umas coisas aí que você já aprendeu. Aprendi quando o ciclista for andar, tem que andar no meio fio. Quando você for andar de bicicleta, tem que usar joelheira, luva, capacete, cotoveleira e tem que ir de tênis. O Colégio Alceu Viana realiza, todo ano, atividades lúdicas na temática que vai além de educar. Um sistema dinâmico de melhoria contínua que nós trabalhamos com as nossas crianças, conscientizando, né? Ser solidário no trânsito para a melhoria da vida do próprio aluno e da comunidade, de uma forma geral. Então, eles serão futuros condutores, então a ideia é essa, né? Estar conscientizando, através dos jogos lúdicos, através dos conteúdos trabalhados em sala de aula. O empenho com esse tema deixa a diretora orgulhosa. Ela conta que é muito importante que as crianças aprendam desde cedo as regras de trânsito. A criança pequena nos ensina em todos os sentidos, principalmente com a família. E trânsito é vida, né? E a escola, eu acho que ela tem uma parcela muito grande nessa questão da conscientização. A gente ensina a criança a vir para a escola, atravessar a rua e a cobrar dos pais, cobrar da família. Então, a gente tem visto, assim, um resultado muito grande aqui na escola, porque a gente tinha muitos acidentes aqui perto da escola. E a gente vê que hoje não tem mais. Então, a gente aumentou o número de veículos, o trânsito aumentou e diminuiu a violência do trânsito aqui na frente da escola. Apesar de só poder dirigir a partir dos 18 anos, as crianças já sabem as regras para ser um bom condutor. Aqui nesta escola, os alunos desenvolvem atividades para estimular o respeito e a segurança no trânsito. Inclusive, eles já orientam os próprios pais sobre as principais regras. As crianças também apresentaram um coral e a letra fala sobre o que os condutores podem fazer para melhorar o trânsito. O suor verde se emprede e não ao direto não. Abre a direita, abre a esquerda. Antes de acabeçar a rua, o seu mesmo acaso. A professora da turma afirma que o objetivo da turma, a educação para o trânsito é muito mais do que conscientizar. A intenção desse trabalho não é conscientizar, visto que a conscientização, ela vem de um trabalho individual a partir da mobilização. Então, o que nós fazemos é plantar sementinhas de mobilização para que no futuro próximo eles possam ser condutores conscientes, trabalhar com a CNH direitinho, ter noção das leis de trânsito e diminuir os riscos de acidente. A hora do quiz está na rua. Chegou a hora de perguntarmos para os pequenos o que eles sabem sobre trânsito. E daqui do Detransinho, o nosso quiz vai ser totalmente diferente, porque aqui eles têm uma brincadeira bem similar ao quiz, só que chama, passa ou repassa. É isso aí, a gente quer saber hoje tudo o que eles aprenderam sobre trânsito durante a tour que eles fizeram aqui no Detransinho, hoje mais cedo, não é, Pri? Pois é, eles são alunos da Escola Advogada Demófilos Martins. E aí, com esse tour, eles vão brincar e interagir com a gente. Vai ter uma regrinha, não vai, Mari? Tem, tem uma regrinha importante, hein, pessoal? Qual que é, Pri? Eles vão colocar a mão na orelha, e ao falar o valendo, eles apertam o sinal. É isso aí. O amarelo e a turma do vermelho. Vamos começar o nosso quiz do Tá Na Rua e também o Passa ou Repassa aqui do Detransinho. Vamos chamar dois participantes. Vem aqui desse lado. É o amarelo. Caio Henrique, representando o time amarelo. E agora desse lado aqui, o time vermelho é a... Bárbara. Bárbara. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa turminha aqui faz parte da escola de advogado Demócelos Martins. Eles são do quinto ano. Então, eu vou fazer uma perguntinha pra vocês. Essa pergunta tem quatro alternativas. Ao descer de um ônibus, o que devemos fazer? Alternativa A, atravessar na frente dele. B, procurar a faixa de pedestres para atravessar. C, sair correndo. Ou D, atravessar atrás do ônibus. Valeu! E aí? Ih, quem foi, juiz? Foi ele. Foi ele. Foi ele. Então, foi você, Carlos. Caio, calma. Qual a alternativa correta? Você se lembra? Isso mesmo. Toca aqui. Parabéns. Nossa pergunta. Atenção, pessoal. E de casa também pode responder, hein? Pedrinho tem três anos de idade. Sua mãe sempre precisa levá-lo para creche de carro. Qual dispositivo de segurança que ele deve usar dentro do carro? Letra A, assento de elevação. B, cadeirinha. Ou C, bebê conforto. Transporto. Valerio. Madalinha. Ó, assento de eleva. Madalinha. Isso mesmo. Parabéns. Parabéns. Do nosso quiz. E também você, nosso telespectador. Que legal saber que você também assiste o Tá Na Rua. Ele é o Felipe Barbosa, de armarela. E a Ana Lívia, do time vermelho. Três meios de transporte terrestres. A, navio e bicicleta. B, bicicleta, caminhão e avião. C, ônibus, metrô e carroça. Ou D, motocicleta, carro e helicóptero. Valeu. C? Mas ia ser só valendo. Olha só, só pra reiterar. Ônibus, metrô e carroça são meios de transporte terrestres. É isso aí. Navio e avião. Não, tá no mar e tá no céu. Tá aqui com a gente, o Vinícius e a Heloísa. Ó, duas mãozinhas na orelha. Duas mãozinhas. Vamos colocar as duas. Combinado? Qual a posição correta que o bebê conforto deve ficar dentro do carro? Três alternativas. Letra A, de frente para motoristas. B, de costas para motoristas. Ou C, de lado para motorista. Valendo. Vamos lá, Vinícius. De costas para motoristas. De costas para motoristas. Vai. Muito bem, time amarelo. Larita e o Vitor. É isso? É isso aí. Então tá, vamos lá para a pergunta. Espero já, beleza? Beleza? Então vamos lá. A partir de qual idade a criança pode atravessar sozinha na faixa de pedestres? Letra A, seis anos. B, oito anos. C, dez anos. Ou B, nove anos. E aí, valeu. Dez anos. Certo. Tá bom. É isso aí. Muito bem. Além disso, as crianças com dez anos não precisam necessariamente estarem acompanhadas com os pais dando as mãos, mas precisa sempre um adulto estar ao lado. E elas também precisam fazer o sinal da vida, a sinalizar sua intenção de atravessar na faixa e assim que o carro parar, elas podem atravessar e agradecer o motorista. É isso aí. O pessoal aprendeu isso hoje durante o tour aqui no Detranzinho. E Mari, a gente vai encerrar por aqui porque eu acho que deu o nosso tempo hoje no nosso quiz. O programa é tão rapidinho, mas as crianças vão continuar brincando. E já que estamos aqui no Detranzinho, viemos ouvir a garotada, não foi, Mari? É isso aí. É o quadro Se Essa Rua Fosse Minha. A gente quer saber dele. Será que pedestre pode atravessar sem sinalizar? Ou também, Mari, motorista falar o celular enquanto dirige? Eu acho que não, hein? Isso não pode fazer mesmo, hein? E hoje a dica vai vir direto dos pequenos no quadro Se Essa Rua Fosse Minha. Eu diria para eles terem mais atenção quando dirigir e terem mais educação. Tipo, não ficar brigando quando acontecer alguma coisa inesperada, assim. Não ficar discutindo com os outros. Atravessar na faixa de pedestre, prestar atenção no trânsito. Aprendi sobre prestar muita atenção, fazer um sinal da vida para os motoristas. Parar para poder passar pela faixa de pedestre e certificar sobre ele tiver parado. E os motoristas têm que prestar muita atenção sobre o pedestre que fala. Que quando fizesse o sinal vermelho, para eles pararem. Não andassem, sim, porque se tivesse outro sinal e tivesse verde, poderia acontecer um acidente, né? E sobre os ciclistas, o que você aprendeu aqui e você diria a eles? Tem sempre uma linha vermelha lá, né? Aí, ao invés de passar no lado onde os carros passam, você passa lá da linha vermelha para cá. A criançada é esperta quando o assunto é trânsito, não é, Pri? É sim, Mari. E para você que está nos assistindo, é só falar com a professora para também vir parar aqui. O Detransinho é aberto a toda a comunidade escolar. E você pode fazer esse agendamento por telefone ou e-mail. Esse que está aparecendo aqui no seu vídeo. Hoje, o Tá Na Rua está com uma programação super especial para as crianças. E claro, Mari, o Dica de Filme não poderia ser diferente, não é? É isso aí, Pri. Dessa vez, o Dani e a Evelyn prepararam uma dica incrível e muito divertida para a criançada e para a família também. É a família Mitchell e a revolta das máquinas. Então, aproveita esse feriado que está chegando. Faz pipoca, junta a família inteira para assistir, junto com os pequenos. Dica de Filme Olá, cinéfulos do Tá Na Rua. Eu sou a Evelyn. E eu sou o Daniel. E a dica de hoje é A Família Mitchell e as Revoltas das Máquinas. Lançado em 2021, a animação traz a história de um adolescente que está prestes a entrar na universidade. Embarque em uma viagem com seus orgulhosos pais, seu irmão mais novo e o cachorro da família. Os planos da família serão logo interrompidos, quando dispositivos eletrônicos do mundo se revoltam rapidamente, organizam um apocalipse robótico. E claro, só a estranha família Mitchell poderá salvar a humanidade. O cachorro Doug foi inspirado no Pug da irmã de Mitchell, Rianda, um dos diretores da animação. E o Pug foi dublado por um cachorro famoso no Instagram, o Doug the Pug. Os diretores Michael Rianda e Jeff Ho também fizeram outra animação da Disney de bastante sucesso. Gravity Falls e o filme ainda concorreu ao Oscar de Melhor Animação em 2022. Toda família tem seus desafios. A gente não tira uma foto decente de família há anos porque vocês estão sempre brigando. Pra minha família, o maior desafio... O programa de hoje termina aqui, viu Mari? A hora do lanche especial oferecido pelo Detranzinho. Mas lembrando que você pode rever todos os episódios no YouTube. É uma playlist exclusiva do Tá Na Rua, não é? É isso aí, a gente vai ficando por aqui, mas vocês podem conferir a programação aqui na Rede E. E a gente espera por todos vocês, quarta-feira, 9h30 da noite, ou sábado, 1h15, horário do nosso reprise. Até mais, a gente se vê na programação da Rede E. E feliz dia das crianças, não pode esquecer delas. Um beijo especial do Tá Na Rua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rede E. Para todo mundo ver e ouvir.